Não se preocupem, senta aqui, vamos dar parque, senta aqui, vamos dar parque junto, senta aqui, olha o clipe, senta aqui, mas tá gravando já! É de frente, é de forte, é de forte, é de frente, é de forte, é de forte, é de forte, o ventre já vai bater. Faz como tu gosta, é de frente, é de forte, é de forte, é de frente, é de forte, o ventre já vai assistir. Fala, se você gosta, se você tem um dia, vai ter lindo, vai ter lindo. O que é isso?